Você sabe medir a força, a tendência e pra onde o mercado vai? Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas se pergunta isso todos os dias antes de operar. Pra onde o mercado vai? Qual é a força? Até onde ele pode chegar? E qual que é a tendência? Se é tendência de alta, tendência de baixa? Quantos pontos ele pode subir ou cair? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso antes de operar. E nesse vídeo eu vou sanar todas as suas dúvidas e mostrar na prática como você consegue operar com clareza, saber até onde o mercado vai, qual que é a distância de pontos que ele tende a movimentar, se é uma tendência forte, uma tendência fraca. E nesse vídeo eu vou mostrar desde o B a B do início, como utilizar os indicadores pra deixar isso muito mais claro, até a parte de práticas e mostrando isso no gráfico no seu dia a dia. Tá certo? Vamos para o nosso vídeo de hoje. E claro, esse indicador também consegue identificar a antecipação de tendências também. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada, deixar o seu like e comentar aqui abaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou dessa estratégia, gostou dessa técnica dentro do mercado financeiro. Tá certo? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. E lembre-se, curso grátis na descrição deste vídeo aqui. Tá bom? Vamos para o nosso vídeo de hoje e vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Indicador DMI. Medidor de direção, força de tendência. É um indicador muito dinâmico, né? Igual o MacDillian que muita gente viu. É um indicador dinâmico, aonde você vai aprender a operar e saber utilizar ele no seu dia a dia, nas suas operações. Quais ativos que você pode operar com o indicador DMI? Em índice, mini dólar, SP500, pares de moedas, commodities, cripto, mercado fórex, ações. Então todos os mercados que você queira utilizar, que sejam mercados com tendências claras e diretas, você pode aplicar esse tipo de indicador. Ele não é muito recomendado quando o mercado está lateral. Inclusive ele identifica e mostra que quando o mercado está com pouca força, ele tende a ficar lateral ou mudar a sua tendência. Indicadores. Índice de movimento direcional, conhecido como DMI. Ok? Pessoal, esse tipo de operação pode ser executado por qualquer pessoa. Seja um trader mais iniciante, que é a grande maioria de vocês, ou um trader mais avançado, para quem está procurando a consistência no mercado financeiro. Porque eu sei que muitos de vocês já sabem o que é uma média, como colocar indicadores, só não sabem como chegar na consistência. Está muito perdido. E esse indicador vai dar um direcional para vocês, sigam ele, treinem com ele, que vocês vão ter muito sucesso no mercado financeiro, se vocês estudarem bem, se dedicarem e estudarem as tendências em mercado. Quanto menos coisa você coloca no teu gráfico, melhor é. O chamado simples funciona. Quanto menos telas, menos indicadores, menos fontes e notícias você utiliza. Muita gente utiliza várias fontes de indicadores, várias 20 fontes de notícias, acaba não cruzando as informações, então acaba deixando um pouco mais pesada, um pouco mais sombria a tua análise. Quanto menos coisa, mais fácil é e melhor fica para você operar. Então não adianta você usar, por exemplo, o cruzamento de médias, só as médias, sem usar nenhuma confirmação, por exemplo. Nesse indicador a gente utiliza somente ele, só que ele é bem completo, com vários indicadores dentro de um indicador só. E vamos sempre cuidar com o nosso gerenciamento de risco. Hoje, mais de 80% do nosso operacional corresponde ao emocional e ao teu gerenciamento de risco. Não adianta você entrar na operação com mais contratos se você não ganha com um contrato. Se você opera mini índice, ou opera um micro lote com um micro lote ou um mini contrato, pessoal, é um lote cheio. Você vai querer operar com cinco se você não é lucrativo com um. Não faz sentido. Tem que ser lucrativo e começa a escalar a quantidade de lotes que você opera. Tá? E assim, pessoal, não tenta recuperar. Muita gente fala, pô, já estou com acumulado cinco mil reais de prejuízo, mil reais, preciso recuperar. Isso aí esquece. Esquece. O prejuízo ficou. Tem muito tempo ainda pela frente pra você conseguir fazer as operações e ser lucrativo no mercado. Tá? Ganância. Pô, bateu a meta? Cai fora. Trabalhe com isso. Isso vai tornar você um trader profissional. Não adianta você entrar na operação quando perder, perder 60 reais ou 60 dólares e quando ganhar, ganhar 30. A conta nunca vai fechar. Você nunca. Eu sei que eu falo isso muitas vezes, várias vezes e entra por um lado e sai pelo outro. Eu canso de falar isso. O pessoal que insiste no mesmo erro. Não dá pra você insistir no mesmo erro. Então isso é um ponto muito importante. Ok? Vamos continuar aqui. A operação tem como objetivo encontrar a direção da tendência com a força e até onde ela vai. A análise pode ser operada em qualquer mercado, como eu comentei com vocês. outros indicadores sempre são bem-vindos na nossa análise. Pode ser uma média móvel, pode ser um MACD, pode ser um indicador de Knoxville, que é muito bom. Posso ter pra vocês que tem um vídeo que eu falo sobre Knoxville. Excelente. Falei inclusive na live também. Ok? É muito mais comum usar nos mercados internacionais, mas os brasileiros começaram a usar mais constantemente esse tipo de indicador. A análise técnica que é a utilização de indicadores é uma escola de indicadores em conjunto com o Price Action que é a leitura de Kenos formam-se a análise gráfica. Ok? O indicador DMI ele vai medir a força e a direção do mercado de forma eficiente. A parametrização que eu costumo utilizar é a padrão. Tudo vai depender de se quer um operativo extremamente volátil igual uma criptomoeda. Tem que usar uma parametrização um pouco mais suave pra um tipo como esse. Tá? Eu costumo sempre utilizar um gráfico de 5 minutos porque é o gráfico que eu me sinto mais à vontade. não é nem tão grande quanto um gráfico de meia hora por exemplo o gráfico de uma hora nem tão curto quanto o gráfico de um minuto que dá falsa entrada toda hora. É uso intermediário nem tão curto e nem tão longo também. Ok? Como que nós iremos utilizar esse indicador em nossos gráficos no Day Trade? Vão ser três linhas indicadas no nosso indicador. Linha vermelha DMI que mede a força da tendência acima de 40 é forte e abaixo de 20 é fraca. Então entre 40 e 20 está uma força intermediária que está começando uma tendência. A linha azul é a DI+. E a linha na cor laranja é a DI-. Então a gente vai utilizar DI+, DI- e a linha DMI. Como é que vai funcionar as entradas? Como que ele vai indicar as entradas para nós? Conjunto de três linhas que formam a tendência. caso a DI+, ficar acima da DI- é uma possível tendência de alta. Uma DI+, ficar abaixo da DI- é uma possível tendência de baixa. E se o indicador DMI que é o indicador da linha vermelha ficar acima de 40 e isso indica uma forte tendência de alta ou uma forte tendência de baixa. Tá certo? Então esse é o contexto da operação para vocês conseguirem aplicar no gráfico de vocês. E eu estou utilizando agora para fazer minhas operações o gráfico do TradingView. É um gráfico muito interessante, bem interessante, tem ferramenta de replay e eu estou usando a corretora da Pepperstone para fazer as minhas análises e operar nos pares de moedas, em índices, em commodities, né? Por exemplo, quem gosta de operar comodity, um par de moeda, compensa mais operar no mercado Forex, por exemplo, do que operar no mercado oficial dos Estados Unidos. Porque o mercado oficial, além dele ser mais caro as margens, as taxas, são maiores e quando você opera uma commodity no mercado oficial, tanto nos Estados Unidos quanto até mesmo no mercado brasileiro, por exemplo, B3, você está operando com o físico, né? Quando você opera no mercado Forex, não está operando físico, né? Enfim, um ponto bem importante, tá? Inclusive, pessoal, eu fiz o download aqui do TradingView, né? Uma plataforma que você pode fazer um download ou você pode usar via browser, que é no teu Google Chrome. Eu fiz o download no próprio da Pepperstone aqui, tá? No site da corretora da Pepperstone aqui e pelo link aqui na descrição você consegue fazer esse vínculo ali e fazer um download da plataforma pra você fazer o trade totalmente gratuita, ok? Vamos agora pra nossa análise, pessoal. Esse aqui é o gráfico do SP500, ele está na sua máxima histórica na hora que eu estou gravando o vídeo, vai ter uma máxima de 5.262 pontos e aí depois a notícia super quarta-feira ele veio com essa disparada pra cima, mercado disparando forte pra cima. Bom, enfim, eu vou aqui em cima indicadores, estou usando o índice SP500, indicadores, e aqui em sinais técnicos são os indicadores padrões do TradingView, tudo é grátis, tá? Tudo é grátis. E vou procurar aqui o DM, tá? Eu vou descer aqui, pessoal, praticamente até o final basicamente, e sim vários indicadores, tem o RVI que eu falei pra vocês, que é o medidor de tendência, de mapa ancorada, índice de shopping, né? Eu quero fazer muito sobre isso aí, tá? Então tem vários aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, ó, índice de movimento direcional, que é o DM, clico em cima, automaticamente ele preencheu pra mim aqui embaixo, tá? A linha vermelho é a linha DI, né? Que é a linha DMI, perdão, DMI, que é o medidor de força, se ele está acima de 40 é força grande, ou se ele está abaixo de 20 é força pequena. Se a linha amarela, que é a DI menos, tá? Você pode até, inclusive, deixa eu até minimizar aqui, pode até, inclusive, mudar a cor, por exemplo, eu quero o DI mais, eu quero deixar na cor verde, por exemplo, e a DI menos, eu quero deixar na cor amarela. Isso é mais critério nosso, né? Então eu vou voltar pro normal, que é o DI mais, eu vou deixar na cor azul, e a DI menos, eu vou deixar na cor que estava, Aqui na cor laranja. Ok? E dou ok. Quando a linha azul, que é a DI mais, está acima da DI menos, que é a laranja, que foi o caso daqui, por exemplo, isso quer dizer que isso é o início de uma tendência de alta. E se a linha DI, que é a rosa, está acima de 40, indica que é uma tendência forte. E na hora que teve o cruzamento, não era uma tendência forte. Ele só ficou forte acima de 40, a partir daqui, deste ponto. Se você observar, deixa eu aumentar aqui, foi justamente a partir deste momento do cruzamento. Então você vê que, tá? A partir deste momento, a força compradora é muito grande, porque o DI mais está acima do DI menos, e esse indicador está acima de 40, que é o DMI, que é o vermelho, que é o medidor da força, tá? O rosa, não faz, né? Isso indica uma forte tendência de alta. Ou seja, é um indício de uma possível compra. Tá? E quando ele começa a perder força, e fica abaixo de 40 de novo, quer dizer que ele perdeu a força de alta. Ele já perdeu. Ele já praticamente reconstruiu tudo que ele tinha para subir, e já chegou na exaustão. E quando ele tem o cruzamento para baixo, que o DI menos, fica acima do DI mais, isso é um indício de tendência de baixa. Tá? Nesse caso aqui, ele está 30, né? Ele não está tão alto quanto um 40, por exemplo, ele está mediano. Ele está com uma tendência mediana. E quando ele está com uma força mediana em 30, mais ou menos, o interessante é não utilizar o DI. Nesse caso, o DI ME, né? É você usar uma média móvel, enfim, quando a força é pequena, não vale a pena. Mesmo que você pense, putz, no orto do mercado, despencou. Mas mesmo assim, a força não é relativamente boa. Tá? Até bom você ficar atento quando o indicador DMI, que é o rosa, começa a perder a força, já dá bom já querer fechar a operação. Já sai da operação, porque o mercado já chegou até onde ele pode chegar, pode correr mais? Pode. Foi o caso de ontem. Ele chegou a bater, subir mais um pouco ainda, depois de ter fechado a operação. Mas é muito bom você botar no bolso do que você ficar esperando um possível erro do indicador. Então é bem importante isso. O dia de hoje, o preço do mercado está completamente lateral. Nesse caso, não usaria o DMI. Eu usaria o estocástico lento. O indicador de estocástico lento, que tem um vídeo aqui que eu falo, ele é o recomendado para o mercado lateral. Esse é o único, hoje, que eu vejo que é o mais importante no mercado lateral e leitura de quênus. Como leitura de padrões, martelo, martelo invertido, eu vejo que é muito importante. Então nesse caso de hoje, não tem entrada. Mas pegue um movimento de tendência, olha só, pessoal. Claro, isso aqui foi dinheiro e notícia, também não dá muito para levar em consideração, porque é a notícia que fez o mercado subir, não a questão dos indicadores. Então, aqui cruzou para cima e a força estava acima de 40, bem evidente. Aqui nós temos aqui uma coisa bem interessante, olha só, pessoal. Cruzou para cima o DMI, a partir desse momento. O DI+, ficou acima, que é o azul, acima do amarelo, o laranja aqui, indicando uma tendência de alta, ele ficou acima de 40 a partir daqui. Então, a partir daqui que é o indício da nossa operação de compra. Você pode usar uma média móvel em conjunto, por exemplo, vou usar por exemplo a Vidya, Vidya, por exemplo, em conjunto, média móvel que é Vidya. Nesse caso, nessa entrada, pessoal, você poderia usar uma média móvel Vidya, que a gente costuma chamar que é média móvel bem interessante. Clicando a média móvel Vidya, o nome da média é Vidya V-I-D-Y-A, é média móvel Vidya, muito boa essa média. E essa média móvel aqui, ela se adapta conforme a volatilidade do mercado. Então, quando deu compra aqui no nosso DMI, e quando ele volta a encostar na média móvel Vidya, é um indício de compra. Então, aqui que você vai comprar quando ele retornar para a média móvel Vidya. Então, uma combinação, uma confluência de dois principais indicadores, que é o DMI com a média móvel Vidya. É uma média móvel muito assertiva. Deu aqui, putz, perdeu essa entrada aqui, teve outra entrada aqui de novo. Aqui estava forte a tendência ainda, bem aqui, estava em 50 já a força. Força muito brusca. Clica aqui, compra quando ele bate para a média móvel e alvo. Eu costumo pegar operações não tão longas. Por exemplo, quem opera meninos no Brasil procura ganhar 100 a 150 pontos de alvo e 100 a 150 pontos de loss. Por exemplo, nesse caso, quando eu uso, por exemplo, a média móvel Vidya, basicamente é a mesma análise. Mas o índice SP500, eu procuro ganhar, por exemplo, em torno de mais ou menos 5 pontos no SP500, de alvo e 5 pontos de loss. O que não deixa de ser uma operação muito interessante, muito rápida também. Então, a média móvel Vidya, inclusive, ela pinta a cor aqui no TradingView. Quando é azul, está em tendência de alta e quando é vermelho, está em tendência de baixa. Então, é bem legal mesmo. Gosto muito dessa média móvel Vidya aqui. Você pode usar, estou usando o caso, a Pepperson, mas também, pessoal, você pode usar o TradingView para usar qualquer ativo do mundo. Por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, um par de moedas. Eu venho aqui, cripto, posso pegar cripto, quem gosta de operar criptomoedas é bem bacana operar por aqui, porque você opera o Spot CFD. Você pega o mercado Forex, pode pegar um par de moedas, por exemplo, ou até mesmo o mercado de commodities, por exemplo, posso vir aqui até em ações se você quiser operar. Ações é mais ou pressões mais para algumas horas. Eu gosto de usar o tempo gráfico diário quando for operar minhas ações. Então, posso pegar, por exemplo, o Shao, que é um ouro. Clico em Shao e automaticamente, opa, ele deu uma bugada aqui. E o Shao, a análise é a mesma. Toda vez que ele volte encostando a Vidya, é venda quando indica venda aqui no mercado. E é uma pessoa que é um mercado muito volátil, pessoal. O Shao é muito volátil. Tem que estar ciente disso. O mercado movimenta muito, muito mesmo e muito rápido. Ou ele estaciona de vez ou ele movimenta muito. Tem que estar ciente disso aqui. No caso, a Beperson, eu vejo que tem os menores spreads no mercado hoje. Para você operar um ouro hoje, um dos menores spreads que eu já vi para operar nessa corretora aqui. Então, eu vou botar para o índice, que é o índice SP500. Você pode operar o Nasdaq também, eu ativo bem volátil também. Mas eu sou mais fã de operar o índice SP500 que eu me sinto mais confortável. Eu gosto mais de operar o índice SP500. SP500, né? Então, esse é o tipo de operação bem simples hoje que você pode utilizar. Até, inclusive, você pode gerar um alerta aqui na plataforma para você gerar um alerta para você cruzar, por exemplo, cruzar o preço, cruzar o indicador que você pode deixar aqui bem eficiente em relação a isso também. Muita gente, às vezes, costuma utilizar, por exemplo, um Fibonacci. Tem um vídeo que eu falo sobre Fibonacci que é o Fibonacci de retração que ele utiliza também em conjunto para você identificar. Até, inclusive, no Trade View, aqui, se nós formos aqui, por exemplo, em teste de estratégias, você consegue criar uma estratégia e toda vez que ele der o setup usando o DMI com a média móvel OVIDIA, você vai carregar a estratégia e vai automaticamente entrar. É um robô, é uma automatização de uma estratégia que você já usa. Eu uso bastante disso. Inclusive, até quando eu vou fazer o meu Trade, clico aqui em Trade, eu vou se comprar e já vender o SP500 direto aqui. Olha mercado, olha limite, deixa o meu Stop Loss, meu Stop Gain aqui já programado aqui, que é bem interessante também. Tá? Até eu vi um vídeo sobre o chat GPT um tempo atrás, porque é muito legal que você consegue colocar o chat GPT, uma inteligência artificial pra gerar uma estratégia pra colocar aqui no Trade View. Gera todo o script, né? Pra você colocar o Trade View, botar e testar e fazer um backtest se essa é uma estratégia lucrativa nos últimos dois, três meses pra verificar se vale a pena ou não. Tá? Eu testo esse tipo de estratégia há alguns anos já, pessoal. Tá? Mas eu sempre tô validando todos os vídeos que eu passo pra vocês, eu passo por validação, teste, testo, 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 sempre na conta real testando pra verificar se é uma operação eficiente pra passar aqui pra vocês aqui no canal no YouTube. Ok? Então, um ponto bem interessante em relação a isso. Deixa eu fechar aqui o negócio de negociação. Até, por exemplo, se for aqui indicadores, pessoal, em comunidade, olha a quantidade de indicadores que você tem que você pode adicionar. Um dos mais legais é esse ICT Killzone. Deixa eu ir com um favorito aqui, ó, que é o mais pivô. Esse indicador é muito legal porque, pessoal, deixa eu tirar aqui a vida por enquanto, momentaneamente, e vou colocar aqui esse indicador aqui, ó, em favoritos e CCT Killzone. Ele mostra os principais horários das principais bolsas do mundo, né? Por exemplo, aqui, ó, a hora da bolsa de Londres, aqui em vermelho, a abertura da bolsa lá de Nova York, lançamento, né, de notícias lá em Nova York e a questão do fechamento do mercado. Então, você vê que logo na abertura o mercado dá aquela movimentada maior, na abertura de Londres e no fechamento, na abertura de Nova York e no fechamento de Nova York ele dá aquela movimentada. Então, você deixa o gráfico colorido pra deixar mais fácil pra você identificar quais são os melhores momentos pra você entrar dentro do horário do mercado, né? Ó, lançamento de notícias, né? Nova York Launch, que é o lançamento de notícias. Inclusive, também ele faz o pivô do dia anterior, ele calcula o pivô do dia anterior. Esse é um que eu mais gosto de longe. É de graça, super simples usando aqui o 20 View, né? E aqui também indicadores, eu vou aqui em comunidade também, tem uns indicadores que eu comecei a utilizar mais, inclusive você pode pegar, por exemplo, Top. Ó, tem vários indicadores aqui, ó, esse Lazy Bear, que é um indicador muito bom, né? Você consegue fazer essa medida aqui desse Lazy Bear aqui, até vou fazer um vídeo dele que é um indicador que ele é muito melhor que o McD. Ele é muito melhor. Lazy Bear, ele é muito menos repicado que o McD. O McD, ele é muito tem altos e baixos, esse aqui ele pega e segue a tendência. É muito bom Lazy Bear, né? O urso é breguiçoso, podemos dizer assim, acho bem legal. Ok, pessoal? Maravilha? Então, esse foi o vídeo de hoje, passando um dos melhores setups que eu utilizo hoje no mercado financeiro, pra você que já opera e pra você que é iniciante. Muito obrigado pra você que me assistiu, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e comenta aqui abaixo. Eu vejo todos os comentários de vocês, tanto positivo, tanto comentários e críticas positivas, né? Comentário, pô, Norto, se você usar esse indicador com a combinação do que você passou, fica mais interessante. Tô sempre aberto a novas e, claro, indicação a novos vídeos que vocês querem. Ah, Norto, tô testando o indicador X. Se consegue fazer um vídeo pra mostrar como é que ele funciona na prática, comenta aqui abaixo. Tá certo? Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e bons treitos. Tchau. 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 Tchau.